Fala meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a Klein Motors Mecânica Automotivo, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Como é que vocês estão aí, gurizada medonha? Tudo certo com vocês? Diretamente de São José dos Campos e hoje tá chovendo, ó. Olha lá. Tá chovendo pra caramba. É isso aí. E muita BMW aqui no canal, muita BMW. Agradeço a cada um de vocês que tem o BMW que estão vindo aqui. E aqui nós temos uma 320i, 2002, seis cilindros e o carro tá tremendo nas retomadas. Quando você bota a carga lá no motor, o carro dá aquela vibrada pra caramba. E aí, quem que adivinha o que que é? Vamos fazer o diagnóstico ali? O diagnóstico visual, que esse aqui tá facinho. Vamos lá então, vamos pegar aqui a lanterna e a gente vai entrar embaixo da BMW aqui. E vai ali, ó. Olha lá quem é que tá lá com defeito. Olha lá. Uh lá lá. Olha o bolachão ali, ó. Que liga o cardan no câmbio, hein? Olha que coisa mais linda que tá aqui lá. Vocês estão vendo ali? Todo rasgado. É todo rasgado. Então, agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Tem que remover escape, ó, dali até lá atrás. Baixar tudo. Tirar essas duas travessas. Tirar essa proteção térmica que vai ali pra gente poder ter acesso ao bolachão. Então é isso aí. Bora lá começar a desmontar. Nossa senhora. Tá vazando coisa pra caramba aqui, ó. Vixi. Tem coisa solta. Ai, meu pai do céu. Bom, vou ver aqui o que eu posso fazer por esse carro. Bomba aqui tá vazando. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Aqui, galera, o proprietário já forneceu pra nós o bolachão aqui, ó. É uma marca ruinzinha, tá? Não gostei muito do acabamento, mas vai funcionar. E comprou esse coxinho do escapamento, mas eu acho que não vai precisar, porque o problema aqui é erro de montagem, tá? Vamos lá ver onde é que foi que erraram a montagem disso aqui, ó. Vamos ver ali, ó. Bem aqui, ó. Deixa eu ver. Vocês estão vendo ali, ó? Olha aí. Botaram o coxinho parafusado por um lado só, ó. Aqui. Ai, o escapamento arriou. E desse lado aqui também, ó. Só de um lado, ó. Olha lá. Aí não adianta, né? Aí você vai chegar aqui, ó. O escapamento vai rir a mesa e vai ficar batendo, fazendo barulho. Que nem tá fazendo ali, ó. Olha aí. Daí não tem o que fazer, não. É erro de montagem. E é o que mais tem nos carros hoje em dia. E aí, galera, olha aqui. Tirei os parafusos do escapamento, ó. Três saiu bem. Sempre tem um que ele resolve enterrar. Tirei ali, ó. Esse safadinho ali, ó. Bem aí no meio, tá vendo? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Vou ter que botar uma alavanca para fazer força. E, como sempre, eu estou preparado. Olha aqui. Tá vendo essa alavanca aqui, ó? É da SATA. Deixa eu mostrar o código aqui para vocês, ó. Vamos ver ali. Ali. Ixi, não deu. Não deu. Não. Ih, não deu. Fiorou agora. Ixi. Bom, deixa eu desligar a luz aqui. Agora sim, ó. 13,920. Esse bastão aqui, ó. O cachimbo dele é... O soquete dele é duplo, ó. Dos dois lados funciona. Isso aqui é para roda, tá? Mas funciona muito bem como uma alavanca de força. Eu vou usar só essa parte aqui. E o melhor de tudo. Aqui, ó. Ele aumenta. Olha que beleza. Olha aí. Fica pequenininho e fica grandão. Então agora eu vou botar o 15 aqui. E vou usar ele para fazer força. Então, galera. Aí a gente faz força, ó. A alavanca solucionou o nosso problema. Quebrou o parafuso. Muito agarrado. O parafuso escapamento é isso aí. Mas não tem problema não. Olha aqui, ó. Eu já bati aqui. Já empurrei o toco do prisioneiro fora. É só botar um parafuso novo. E está tudo resolvido. Beleza? A gente vai ver se a gente consegue essas juntas novas aqui também. Para a gente poder trocar. Beleza? Agora vamos ver lá dentro, lá. Olha lá dentro. Olha lá dentro, ó. O que a gente está vendo lá dentro? Vamos ver se a gente consegue focar lá. Hum, não deu. Lá. Olha lá. Catalizador derretido. É um problema. É um problema. Bom, eu vou trocar esse coxinho aqui. Essas coisas tudo. Montar o orçamento. Mas aqui. Olha, ele usa o 5HP19. Aham. 5HP19. Esse aqui não é o ZF. F5HP19. Não é o 6045 GM. Legal. Então, eu vou trocar aqui esse bolachão agora. Vou desmontar o restante aqui para a gente poder ver como é que está. Montar o orçamento desse carro aqui. Porque ele tem bastante coisa para fazer. Bom, galera. Já chegou a peça correta aqui agora para nós, ó. Tá. Não esperem muita qualidade. BMW 2002, a gente já não consegue mais tudo original. É bem difícil. Está aí quando encontra uma grande fortuna. Mas está aqui, ó. O nosso bolachão aqui do cardan. Vamos começar a montar isso aqui, ó. Ó, o cardan está aí pendurado. E aqui, ó. Ele vai aqui, ó. Tá. Ele tem posição, tem umas setinhas aqui, ó. Tem uma setinha que vai para frente e tem uma setinha que vai para trás. Então, para frente, para frente, para trás, para trás, tá. É só remontar tudo aqui e o carro vai ficar show de bola. E aqui nós temos esse alicate de solda. Que eu uso ele aqui para segurar coisa, segurar coisa. Botar a lanterna colada aqui, que eu boto ela coladinha aqui, que ela fica para o lado. E o código dele aí para vocês, ó. Ó, é o, ali, né. ST-714001. Beleza, turma? Serve para muita coisa. Não só para segurar, para solta. Quando eu faço solda de escapamento também, eu uso ele para segurar, para juntar um cano no outro. Aí eu consigo fazer a solda dele no meio. Porque, ó. Ele é vazado aqui. Eu tenho um outro antigo desse aqui. Depois eu mostro para vocês aí. Beleza? Vamos lá. Vou montar isso aqui. E quando tiver o cardão no lugar, eu já chamo aí. É isso aí, galera. Olha como é que está ficando aqui, ó. Já botamos o bolachão aqui. Agora o que a gente vai fazer? Vamos montar o escapamento. Aquela proteção térmica que vai aqui nessa BMW. Tá? E vamos corrigir a posição desse escape, tá? Porque o escape aqui estava batendo, mas não era um defeito de coxinha. É um defeito de montagem, tá? Muita atenção quanto a isso. A montagem. Olha essa lanterna aqui da Sato. Que coisa incrível. Lanterna pequena, slim. Vai lá. Escureceu. Grudou. Tudo iluminado. Você pode trabalhar muito bem em espaços apertados pequenos aí. Ferramenta é tudo, né, galera? Então vamos lá agora. Agora eu vou travar a parte central do coxinho do cardão. Pois vou vir com a parte de proteções aqui. E depois montar o escapamento e ajustar a montagem do escapamento. Mas primeiro procurar um prisioneiro novo. Lembra que ele que quebra? Isso é normal quebrar, tá? Parafuso que trabalha sob calor, pressão, tensão ali. A hora que soltar é normal ele quebrar, tá bom? A gente bota um prisioneiro novo ali e tá tudo resolvido. Fechou, turma? Vamos lá. Vamos terminar essa BMW aqui. Que hoje é dia de entregar três carros. Pronto, galera. Agora sim. Tá aqui. Carro pronto. Já o escapamento todo montado, tá? Aqui a gente substituiu um dos coxinhos que estava enriado. Desentortei aqui essas aletas aqui. Parou de pegar no escapamento. Aqui atrás, ó. Tava montado errado, ó. A gente montou já da maneira correta, tá? Então o escapamento agora não pega mais. Bolachão colocado no lugar. Defletora. Só andar com o carro, tá? O carro tem bastante detalhes ainda para ser feito. Eu vou montar o resto do orçamento, passar para o cliente. Mas por enquanto é esse aqui o nosso serviço. Beleza? Ó. Tem vaza óleo ali. Vaza óleo na direção hidráulica. O motor está com fuga de pressão de óleo interna. Então assim, aqui eu passaria por uma retífica completa. Passar todos os vazamentos e o defeito de fuga de pressão. Tem problema na injeção. Tem problema ali na direção hidráulica. Então, é. Isso aí vai gastar um pouquinho aqui ainda. Mas vamos encerrar esse vídeo e vamos dar uma volta para o ganho de cor. Vamos lá então, galera. Vamos dar uma volta aqui. Vamos fechar esse vidro, né? Vidro blindado, pesado pra caramba. É isso aí. Fechou. Fechou. Solta o freio de mão. Então, a maioria das lâmpadas de avaria já apagou. Botei água no radiador, água no para-brisa, água em tudo. Tem a luz do sensor da ABS ligada ainda. Daqui a pouco ela vai acender uma luz amarela ali do óleo, tá? Mas vocês não se assustem que isso aí é uma falha no sensor de nível do óleo. Se ele acendesse uma luz aqui vermelha, aí sim. Aí é um problema sério. Tá? A luz do fluido de freio também tá acesa. Aí o carro andando muito bem. O carro tem bastante manutenção, tá? Tem que trocar radiador. O carro queinha um pouquinho de óleo. O carro tem que fazer direção hidráulica. Foi feito, foi mal feito. Tá vazando bastante. Então tem bastante coisinha aqui. Deixa eu botar meu cinto agora que eu vou fazer um top speed pra ver se vai vibrar. Aqui, show. É isso aí. O carro foi liso. Não vibrou. E também o escapamento parou de pegar naquelas travessas lá. Olha aí. Eu sempre venho aqui fazer a volta, ó. E antes de subir, eu sempre dou uma olhadinha pra ver se não tá descendo o carro. Porque o pessoal desce lá de cima, mas assim, a toda, tá? Eles não descem devagarinho, não. É isso aí. Sabe o que eu gosto dessas seis cilindros aqui? Gosto pra caramba. Motorzão lindo. Vou botar de ré ali dentro da oficina. E acabou o vídeo. É isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado por ter assistido. Obrigado por compartilhar esse vídeo. Obrigado pelo like de vocês. Obrigado por terem se inscritos. Vou deixar aqui nos cards outras BMWs linkadas. Então vocês podem continuar assistindo aí conteúdo sobre BMW. Então até o próximo vídeo aí. Muito obrigado. Fui. Tchau. 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 Tchau.